A CIDADE NO BRASIL 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 Venham cá a casa, vocês têm que ver isto. Não querem ir... Eles não querem vir cá a casa. Porquê? Temos que ainda ir ao cinema. É oito e vinte. É oito e vinte. Não querem ir ao cinema. Ainda tens de pôr-te lá em casa. E? E depois não dá tempo. O filme é às nove e meia. O filme acaba a que horas? O filme acaba a que horas? Acaba à meia-noite. Meia-noite é bué. É bué, pois. Meia-noite é bué. Hã? Mais cedo? Onze e meia. Só se o filme acabar e forem logo meter a casa. Então tem que vir logo meter a casa, está bem? E tem que ser rápido. Chegar a casa rápido. Então vêm cá para cima. Mas agora sim. Estou a caminho por células com o meu pai. Sem agora de trabalho. Chupa-se. É o número dois terceiro esquerdo. Já. Até já. Está bem. Lá, anda a fazer. Agora, tipo, tenho de ser a dizer ao chupa-se. Não vou estar com ela outra vez-me. Ah pá. Tá. Estou? Tudo bem? Foste o que me tofenaste? Ah, pronto. Queres forte, Karine? Estou, estou. Eu vou passar. Estou. Estou. Olha, podes parar em longe. Em longe não, não é inventado? Olha, papai. Estica. Tipo, é que assim vinhas ao cinema connosco. É que tipo, eles agora estão armados em cães e não sei o quê. Não me querem ir agora a pôr a casa. Assim, mas assim, tipo. Da merda. Fala-se. Não há a mesma maneira de ele te deixar aqui, meu. Porque assim, pá, cominhas aí qualquer coisa. É. Isto foi tudo. Não, mas é que eu depois tenho um levanto às seis da manhã. Amanhã chupa-se. Amanhã? Amanhã? Amanhã estás em casa ou não? Amanhã? Amanhã? Amanhã o quê? Se eu pôr isto aí? Ah, mas é que é assim, eu sábado estou de folga. Trocaram uma folga. Pá, nem que tu amanhã me diga. E vais logo cedo. Vais logo cedo. Vais logo cedo. No sábado. Ah, bolos.